Uma caixa de som na avenida José Luiz Boleia tem chamado a atenção de todos que passam por lá aproximadamente duas semanas. E é quando o sinal fecha que percebemos o porquê dela estar ali. O grupo Coreto, companhia de dança, aproveita para se apresentar com o sinal de dança do fecha. Esses artistas do sinal vermelho estão dançando e mostrando sua arte, para arrequedar dinheiro para poderem participar do evento Favela em Dança. Começamos com essa ideia, na verdade, do sinal, tem umas duas semanas, porque a gente estava precisando de dinheiro para arrecadar, na verdade, para o nosso uniforme. E a gente viaja agora para a Copacabana. Daqui umas duas semanas, no final agora de março, umas duas, três semanas, final de março, a gente decidiu vir para o sinal como forma de arrecadar. A gente já via alguns artistas aqui trabalhando no sinal. E a nossa companhia já existe há algum tempinho, um ano, um ano, dois meses, três meses. Então a gente viu que saía um dinheiro e a gente, como precisava, porque a gente não está tendo apoio, foi a forma que a gente viu de conseguir essa grana vindo para o sinal. Esses jovens fazem parte da única companhia de danças urbanas da cidade. Porém, a maioria também dança outros estilos. Nós dançamos, na verdade, a nossa modalidade principal são as danças urbanas. Nós trabalhamos também com balé, tem aqui bailarinos de balé clássico, tem pessoal do jazz e contemporâneo, mas mesmo a gente trabalha com hip-hop e dança contemporânea. E parece que a música tem mesmo o poder de contagiar as pessoas. E o grupo já tem plateia garantida. Está sendo super legal. Esses dias a gente estava dançando, o pessoal da EDMA saiu do caminhão e começou a dançar junto com a gente. Tipo assim, uns saem do carro, uns vêm entregar o dinheiro pessoalmente na nossa mão, enquanto o sinal está fechado, eles abrem a porta do carro e vêm entregar o dinheiro na nossa mão. Então a aceitação está sendo muito bacana. O trânsito quase sempre caótico aqui de Novo Iburgo contribui para elevar o nível de estresse dos motoristas. Mas é que surgem dançarinos, artistas de rua, que contribuem para criar um momento de descontração para aqueles que têm que esperar o sinal vermelho abrir. Dá para desestressar. Ótimo. É isso aí. Vamos botar para quebrar mesmo. Isso relaxa os ânimos da gente, né? É, ótimo. Muito bom. Vamos ver a galera sempre alegre, não? Contribuindo. Contribuindo. Obrigada. Muitos desses artistas ganham a vida com a dança e as dificuldades são inúmeras. Eu e o Wellington, nosso coreógrafo, nós somos professores do Mais Educação, um projeto de escolas públicas que está rolando aí no estado do Rio de Janeiro. E a gente só tem tempo para isso, para ir para as escolas, dar a nossa aula, passar o que a gente sempre aprendeu para as crianças e ir correndo para o Coreto, que é a nossa companhia. E a gente tem que lidar com isso sempre. Então, viver da dança é muito bom, mas nem tudo é amor, né? A gente passa bastante aperto, sim. Dançar no sinal é bem gratificante, mas não é fácil. E a gente luta cada dia mais. A falta de apoio acabou criando esses artistas dos sinais, pessoas que só querem um espaço e valorização. Os ensaios agora estão bem mais complicados, porque antes o Coreto tinha uma iluminação que, infelizmente, foi cortada. A gente não sabe o porquê nem o motivo. Então, isso apaga muito os nossos ensaios, que eram bem visíveis à população. A população tinha um certo reconhecimento do Coreto. Em nome da Coreto Cid Dança, eu queria pedir ao povo friburguense que, por favor, ajudem a arte friburguense. Friburgo tem vários talentos que são realmente competentes de trazer títulos, nomeações e várias coisas importantes para a cidade que são muitas das vezes esquecidas e não tem apoio. A música e a dança são linguagens universais. E o mais gratificante para esses jovens é poder fazer a diferença nos finais da vida. O que é muito gratificante para a gente, na verdade, é você poder ver as pessoas sorrindo enquanto você está dançando, sabe? E você sabe que alguma coisa está sendo transmitida, entende?